Neste vídeo, eu também vou deixar para você um PDF com todo o esquema naquele programa 3D, sabe, com uma lista de equipamentos, eu vou explicar para você verbalmente e depois você baixa, eu vou deixar o link na descrição, você copia o link, cola aí no seu browser e baixa o PDF em alta resolução para você juntar já com os outros dois. Daqui a pouco você tem um livro só com esquemas de iluminação testados, aprovados dentro da minha vida profissional. Você vai ficar mesmo muito bem informado com relação àquilo que é um conhecimento que estava enterrado? Então vamos que vamos lá que é nóis! Olá amigo da EF, tudo bem aí? Já estava com saudade de você, fiquei muito contente e quero agradecer do fundo do coração pelo pelo apoio, sabe, pela pela presença de vocês aqui nesse novo formato do vídeo que normalmente ultrapassa duas horas, né? Chega três horas e eu tenho recebido um feedback muito positivo, uma energia muito legal e ontem inclusive eu estava conversando com um amigo e aí eu falei, pô cara, é muito legal ter esse canal e ver que existe um exército, sabe, de pessoas que buscam essa informação e nesse momento em que a revolução analógica está acontecendo, né? A gente vê muita gente falando de câmeras analógicas e da importância que isso tem no teu sucesso como fotógrafo mesmo, sabe? Como é assim, é quase é quase inexplicável a sensação de liberdade que eu experimentei a vida toda por fazer aquilo que eu mais amava fazer e que continuo apaixonado e que traz essa minha motivação para vir aqui sempre que eu posso, ao invés de ir para a praia, de andar de bicicleta, enfim, eu venho aqui gravar um vídeo para você. E com isso tudo eu só queria dizer uma coisa, eu encontrei um canal que se chama Abdala Brothers e esse vídeo eu vou colocar assim como agora eu tenho feito, né? o que eu fiz no vídeo passado, é aquele, o card bumerangue, né? Que é, você, o card bumerangue é o seguinte, eu jogo, você vai, viaja longe e depois volta aqui para continuar o vídeo. Então eu vou colocar um card bumerangue porque eu queria começar com ele, queria que você assistisse esse vídeo, é, meu, é maravilhoso, são os caras muito pica, sabe? Os caras foda mesmo assim, tecnicamente, entendem muito de vídeo, tem trabalhos gigantes e colocaram esse vídeo que para mim é uma das grandes maravilhas. Eu queria que você assistisse e deixasse lá um comentário, porque aqui no YouTube eles têm 12 mil seguidores, no Instagram eles têm mais de 100 mil. Então isso mostra que aqui você tem que peneirar muito para encontrar conteúdos que sejam credíveis, que sejam importantes, porque você vai ver no decorrer do vídeo, eu vou ensinar essa iluminação, é uma iluminação que eu chamo circundante, é uma coisa que eu inventei em função do pouco equipamento que eu tinha, da pouca grana que eu tinha. Então eu venho também dessa geração onde a gente fabricava os nossos rebatedores, onde a gente, enfim, a gente colocava a mão na massa e isso dava uma identidade luminosa, que aquilo que eu desejo que você tenha e o que eu puder fazer para te ajudar, puta, eu vou fazer. Beleza? Independente dessa galerinha lá, principalmente do Brasil, que faz questão de se juntar e de uma forma muito desrespeitosa, classifica como dinossauro, não como elogio, né? Falar, pô, esse cara é um dinossauro. Não, dinossauro porque é velho e porque, enfim, esses caras, na verdade, já apodreceram. É que nem um fruto que não chega nem a amadurecer, dá até dó. Então eu quero que você agora clique aqui nesse card que eu vou colocar, depois eu vou marcar para você exatamente o momento, colocar bem grande aqui o número e você volta para a gente dar continuidade. Beleza? E aí, gostou? Não é maravilhoso ver, cara, essa turma jovem com esse arsenal espiritual, sabe? É quase como se tivesse reencarnado neles alguns outros mestres. É isso que é fotografia? É exatamente isso que vai fazer com que você tenha clientes inteligentes que querem fotógrafos que façam um trabalho diferenciado. Porque se é para pegar, fazer na inteligência artificial, qualquer chimpanzé faz. Não é só você ensinar, ele apertar um botão ou pegar um celular e falar que o celular agora tem 250, 300 mil megapixels. O que adianta isso? Se você não tiver um neurônio que funcione, que seja, enfim, competente para você trazer um resultado diferente. Beleza? Então eu acho que essa volta do pensamento analógico, ele é uma brisa que entra e que vai trazer um oxigênio e vai trazer para você uma sensação de felicidade incomparavelmente maior do que se você ficar escutando gente que só teoriza e que fica falando de câmera, percebe? Quando na verdade isso é o que menos é necessário. A fotografia não nasceu hoje. E meu, eu estou muito feliz porque trazer o analógico para você que está procurando, cara, vai ser assim tipo como diz aqui em Portugal, ouro sobre azul. Maravilha! É a digilógica, pensar analógico e agir digital, que é o que eu venho fazendo desde sempre. Beleza? Então dito isso, roda a vinheta aí, vamos lá para o computador que agora é só alegria. Vamos lá! Essa fotografia que eu vou mostrar para você, ela é analógica. E aí você pode perguntar, cara, você não via nada e isso saía pronto, principalmente com o hectachrome, que você não pode corrigir absolutamente nada. Se você perdeu o branco, sabe? Se você não tem detalhe no branco, meu, não tem como recuperar. Não tem essa facilidade que é o digital. Então eu me recordo que a primeira foto digital que eu fiz, que eu fiz com a Mavica, e eu falei da Mavica, algumas pessoas viram a câmera, meu, falaram, meu, me explica como é que é a Mavica. E eu falei, pô, vou mostrar. E eu achei um catálogo que eu fiz, que foi impresso para uma marca que chama Banana Danger, e cada foto pesava em média 100KB. A memória total disponível era de 1,14 MB, 1,1 MB, para deixar mais fácil de você entender. Fala, como assim 1 MB? É, hoje uma foto, quanto pesa? Meu, sei lá, tem foto que, tem câmera que faz 100 vezes isso. E mesmo assim as pessoas não conseguem imprimir, não conseguem ficar independentes da tecnologia ou da pós-produção. Entendeu? Então, para mim é muito fácil. E eu me recordo, cada vez, a primeira foto digital que eu fiz, com a câmera que, meu, é um monitorzinho, eu falei, cara, agora ficou tudo muito mais fácil. Porque se eu domino toda a parte da base do conhecimento, sem ver, vendo então, meu, vai facilitar muito a minha vida. Eu não joguei o fotômetro fora. Porque aquilo, para mim, era só mudança do filme para um sensor. A fotografia era igual. E como você viu aqui nesse vídeo, né, dos Abdala Brothers, a fotografia digital, mesmo hoje, então imagina naquela época, estava anos luz atrasada em relação àquilo que a gente conseguia no filme. E que hoje ainda se consegue. Percebe? Então, para mim, isso não assusta. E essa iluminação que eu classifiquei, né, que eu dei o nome de iluminação principal invertida, é porque eu precisava de um fundo branco perfeito. Na verdade, eu precisava de um gradiente muito suave. E foi por essa razão que eu preferi colocar logo no começo o vídeo dos Abdala Brothers, que mostram claramente, com exemplos, essa diferença de tolerância na passagem de zona por zona. Sem você perder nenhum tom, nem meia zona, né, porque às vezes eu faço uma abordagem onde esse gradiente é tão importante que ele considera a passagem até de meia zona. Então, é o seguinte, qual é a forma de você manter isso sob controle? O fotômetro. Simples. Porque ele faz essa leitura, é uma máquina, né, é uma calculadora de luz. Então, é lógico que você vai ver um besterol, né, vindo de pessoas que não têm experiência, essa experiência, e que acham que, meu, o fotômetro é obsoleto. É o que eu já falei, né, pra vocês. Quantas vezes eu chamei pra live essas pessoas que afirmam isso e elas nunca aceitam. Isso quer dizer alguma coisa. Mas, enfim, o que importa é que eu mostro pra você a importância, repara nessa passagem do branco puro pra esse leve cinza. Porque, desse lado, como isso era pra ser publicado, isso era pra ter algum texto em cima, então eu tinha que deixar esse branco puro. Você imagina que lindo, você pega o cromo, né, pega o filme, abre isso, tá impecavelmente bem registrado? Então, mais uma vez, eu indico esse vídeo aqui, que eu exponho aquilo que eu experimento no dia a dia há muitos anos. E aí você compara pra ver qual caminho que você quer seguir. É incomparável a tolerância e a gama dinâmica do filme em relação àquilo que o digital mais moderno alcança. O digital trabalha numa faixa muito mais estreita, muito mais limitada do sistema de zonas. Eu não gosto de perder nenhuma zona, nem meia zona, na construção da iluminação. Então, o que acontece? Ela cria alta luz, circunda a modelo, e essa mesma luz acaba fazendo um preenchimento do gradiente com uma luz frontal muito suave, muito fraquinha, e as duas coisas feitas com speedlight. Ou seja, uma luz completamente acessível, e você vai ver a nitidez absurda que a fotografia analógica tem. Então, vai ser muito legal, porque a gente vai, enfim, vai voltar aonde deveria ter começado, sabe? Onde você, se você tivesse a mesma base que eu, que eu tô oferecendo agora, junto com a colaboração de pessoas como os Abdala Brothers, eu tenho certeza que isso vai fazer com que você acelere muito aí o teu ritmo, e que o teu sucesso chegue como o meu chegou. Comprovadamente, eu sou alguém que na fotografia posso me considerar realizado, muita gente me conhece, tenho muitos clientes no passado, e sei que vou conquistar muitos no futuro, exatamente porque eu tenho essa cultura que agora eu passo pra você. Beleza? Vamos lá? Calma, 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 calma. Bom, então vamos lá. A gente chegou aqui nesse momento onde eu vou destrinchar pra você com detalhe, e não esquece de baixar o PDF que eu vou deixar lá aqui na descrição, como eu falei, beleza? Que daí você junta as duas coisas, vem aqui no vídeo, e depois com o PDF você consegue reproduzir isso, e também colocar a tua assinatura visual. Porque eu não quero aqui só ensinar você a fazer essa luz, eu quero que você entenda o conceito de construção dessa luz. Porque é muito legal você criar esse gradiente e ter domínio completo da zona de alta luz, que eu acho muito importante que esteja atrás, sabe? Eu gosto que essa, que a alta luz, ela crie um campo neutro. E tudo aquilo que for imagem, ela destaca, porque é o que o olho humano busca. E pra que você entenda exatamente isso que eu tô falando, sobre as altas luzes estarem atrás, você vê aqui três fotos da Mariana, em três situações completamente diferentes, eu vou abordar uma de cada vez, mas as três tem a alta luz vindo de trás. Eu vou pegar esta aqui primeiro, porque meu, tem um buquê aqui que é maravilhoso, com a 24-70, eu vou até dar um zoom aqui. Olha a qualidade desse buquê, cara. Olha que coisa linda. E isso só é possível por quê? Porque a alta luz tá vindo de trás, tá iluminando essas folhas. Se a alta luz não estivesse aqui, não teria esse efeito. Então, aqui é um ponto. Quando chega neste momento aqui, o que o olho busca é a área focada. É por isso que, no retrato, você tem que se preocupar em ter o foco no olho, porque é aquilo que o cérebro interpreta. Se você tem foco no olho, mesmo que você use um shallow focus, que é aquela técnica de foco suave, a partir da orelha já está desfocado, que é uma técnica que no cinema e no retrato se usa muito, você tem a foto focada. Entendeu? Então, é o seguinte, olha a qualidade dessa fotometria, do branco. E você não vai encontrar nenhuma sombra para trás, exatamente porque o X sobre 2 está aqui e o meu X está atrás. Esse meu X é aquele que recorta. Imagina se não tivesse essa luz vindo de trás. Você não teria todo esse recorte lindo que destaca, que recorta, literalmente, do fundo. Tá vendo? Deixando esse buquê no plano completamente separado. Olha que coisa linda. Então, você não precisa comprar uma lente 85, 1.2, para ter um buquê legal. É só você saber fotografar. Entendeu? Sair dessas teorias idiotas aí sobre... Enfim, deixa para lá. Você já entendeu o que eu quero dizer. Então, está aqui, olha. Beleza? Vou passar para outra foto, que é esta aqui que eu fiz na chuva. Se eu não tivesse alta luz vindo de trás, eu não teria a gota, as gotas, o arrastamento aqui, porque a luz de trás é o que atravessa as gotas. Como eu usei uma velocidade relativamente lenta e pedi para ela ficar em uma posição assim... Enfim, aqui com 1.60, você já consegue isso, porque a gota desce muito rápido. Mas, se eu não tivesse usado essa alta luz vindo de trás, primeiro que eu não teria esse destaque, né? Não teria esse tom de pele. Meu, olha, você vê tudo. Com a 6D e com a lente 24-70 do kit. Uma softbox e um speedlight, entendeu? Aí, vamos aqui para esta. Espera aí. Pronto. Legal. Mesma coisa. Vamos colocar aqui em 100%. Olha, essa luz que vem de trás é que ilumina essas gotas. Se eu dou uma chapuletada de alta luz na frente, o que ia acontecer? Ia ter um puta de um brilho aqui. E, dessa forma, eu consigo ter todas essas gotas. Olha, está vendo? Isso aqui é de verdade. Não tem em Photoshop. Você vê aqui até que o vidro aqui está arriscado, olha. Então, é isso que eu quero dizer com a alta luz. E, meu, não tenta reinventar a roda. É melhor você melhorar a fotometria e tal, do que ficar inventando, querendo quebrar a regra sem ter domínio sobre regra nenhuma, sabe? Vai por mim. Quando você vai fotografar, quanto mais alinhado você estiver com a realidade, melhor é. Ou seja, a alta luz não fica... Você pega o sol. Não é bonito quando você tem a alta luz vindo de trás? Controla para que tenha um certo flare, sabe? A alta luz normalmente está atrás. Então, existem pessoas que dizem o contrário, que a alta luz tem que estar na frente. Eu não gosto muito. É o efeito que me lembra muito o High Speed Sync, só que mal feito. Porque fica tudo escuro e fica aquela alta luz no modelo, sabe? Eu acho que aquilo ali artificializa tudo e afasta você de uma coisa que é mais legal, mais realista. Então, eu vou desmontar essa iluminação aqui, certo? E vou começar do zero, para que você siga comigo na construção. Da onde eu parto é sempre dessa luz do fundo, da alta luz. É ela que vai ser a minha luz principal invertida, ok? Então, é o Speed Light. E desde que o canal começou, eu venho falando que eu uso uma técnica que eu chamo de Small Source, Big Source, que é uma fonte pequena transformada numa fonte grande. E o melhor modificador que existe para você fazer isso de uma forma rápida e muito eficiente e barata, principalmente, é usar o difusor grande-angular, que é aquele que vem incorporado. Eu vou colocar aqui uma foto para você identificar, saber do que eu estou falando. Então, é o seguinte. Eu vou acionar aqui esse menu. Então, ele está aqui com 17 milímetros. Ou seja, o zoom está em grande-angular. Então, você transforma uma fonte do flash que é pontual, que é muito dura, você transforma isso numa fonte mais aberta, mais ampla, que se funde, inclusive, melhor com as outras. Eu sempre uso o difusor grande-angular em 99% dos meus trabalhos. Entendeu? Então, é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está sem, você está aqui, por exemplo, sei lá, em 200 milímetros no teu flash, você tem uma fonte mais fechada. Na medida em que você vai mudando o zoom, ela vai abrindo. Então, os flashes da Canon, eles vão até 14 milímetros. Isso aqui para no 17. Então, você vê como a fonte deixa de ser pequena e passa a ser grande. Ok? E esse é o primeiro passo na construção. E eu vou colocar aqui para você a foto do programa. só para você ver o resultado dela. Olha o gradiente no fundo que eu falei. Aqui nesse lado do ombro, ela está numa zona zero. E lá em cima, você já vê que ela deve estar numa zona 8, 9, entre uma coisa e outra. Esse é o gradiente. Certo? Essa é a nossa luz principal. Por que eu fiz isso? Porque na minha foto eu tinha um colar meu, que é muito importante. Na verdade, é o ponto central dessa imagem, é esse colar. Ele é muito importante, do ponto de vista publicitário. Então, essa luz que você vê que bate no pescoço, ela cria essa alta luz e essa volumetria na peça. E como eu meço com o fotômetro, eu não perco o detalhe na alta luz. E como eu estou fazendo em filme, eu não perco esse detalhe aqui no maxilar dela. Olha aqui essa passagem. E crio também essa alta luz no cabelo. Ou seja, uma fonte que resolve todos os meus problemas do lado esquerdo da foto aqui. Bom, maravilha. Então, você já entendeu a importância da luz principal invertida. Parece aqui, até esse momento, uma simples luz de recorte no rosto e, ao mesmo tempo, uma luz de fundo, para deixar o fundo branco. Mas é mais do que isso. E aqui é que entra a placa de isopor, que pode ser um rebatedor normal, entendeu? Esses desdobráveis, enfim. Qualquer superfície que recolha essa iluminação que vem do fundo, dessa grande luz que você vê aí atrás, que o Speed Light joga ali no fundo. Eu vou colocar um pouquinho mais de lado para você ver aqui. Então, o que acontece? Essa luz bate no fundo e, ao invés de ser jogada fora, eu recolho para fazer o preenchimento lateral. Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui a foto do programa. Você vê que a mesma fonte, ela passou por trás da modelo e iluminou esse lado direito da foto, que seria o lado esquerdo da modelo. E, no pescoço, eu tenho duas luzes, uma em cada lado. Mas, na verdade, tudo isso vem só de uma luz. Ou seja, esse Speed Light fez com que a luz circundasse por trás, batesse lá no refletor e iluminasse aqui. Ou seja, a peça que está no pescoço dela, de joalheria, ela está iluminada dos dois lados com uma leve sombra no meio. E essa sombra no meio vai ser o quê? Iluminada pela luz frontal, que é um preenchimento que vai igualar, vai tirar todas essas sombras que você vê na frente. Não é muito legal isso? Bom, maravilha. Agora você já entendeu o percurso circular que essa luz faz, partindo do flash, indo lá para o fundo, sendo recolhida por esse rebatedor, fazendo o preenchimento dos dois lados com uma fonte só. Então, isso você já entendeu. Então, só falta o quê? A luz frontal, que ela vai complementar esse circuito, esse percurso circular que a luz fez até agora. E aí é simples. É uma softbox, e aqui nesse programa, ela só tem o 30 por 30, mas eu considero o mínimo necessário, a 60 por 60. Então, eu vou colocar para você aqui. E agora eu vou colocar a foto que o programa gerou. Percebeu? Olha, eu vou tirar a softbox para você lembrar como que estava. Agora, como é que ficou? Reparou como essa luz, mesmo que o programa não seja muito fiel, esse programa eu só uso mesmo para ensinar você. Eu não monto nenhuma luz baseada nesse programa, porque tem muitas falhas. Falha mesmo de precisão. Então, mas é legal para você sentir. Então, eu vou tirar mais uma vez. Olha, isto e isto. E vou colocar agora a foto do lado, a foto que eu fiz, para você ver como elas são muito similares. E eu dei bastante sorte, porque essa modelo que eles disponibilizam aqui nesse programa, ela até tem uma expressão parecida, principalmente na boca, que é o ponto forte dessa foto. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a direção. Sobre a direção da modelo e sobre o ângulo, enfim. Mas agora é só para que você entenda a iluminação. Repara como tem o mesmo fundamento. Olha, e aqui tem um pulo do gato. Deixa eu colocar assim mais lateral para poder explicar. Essa softbox aqui, ela não pode estar apontada para modelo. Ela tem que estar apontada para esta região aqui e esta, está vendo? Para que ela dê continuidade a esse percurso da luz. Porque você pode perder esse gradiente que, para mim, é a cereja no topo do bolo. Entendeu? Eu gosto mesmo de olhar o trabalho e falar, cara, eu consegui exatamente aquilo que eu queria no clique. Porque é isso que eu faço no meu trabalho digital. Eu já mostrei várias vezes e esse vídeo que eu indiquei, aí a treta do rol saído da câmera, ele é mesmo bastante importante para que você veja esse processo que eu uso para chegar no meu cliente, mostrar na hora, entregar na hora e sem edição nenhuma. Edição zero. Eu vou deixar lá no final para você e quem não assistiu, acho que vale a pena. Porque é isso que faz a grande diferença na hora que eu estou fotografando. Eu tenho cores impecavelmente corretas porque eu uso cartão cinzento. eu tenho a fotometria na mosca porque eu uso o fotômetro. E principalmente no assunto central desse vídeo que é a gastronomia feita por um chefe Michelin. Então, acho que são informações que para você que quer dar um grande salto, ali tem um conteúdo que vai te ajudar bastante. Tá bom? Eu deixo lá no final. Não se preocupa. Então, voltando aqui a construção da iluminação, como a softbox ela não tem um foco nas bordas da iluminação, normalmente tem um feather que é uma uma suavização, então isso cria também uma união muito legal com o efeito do flash com o difusor grande angular. Ele dá continuidade. Então, como a softbox está ligeiramente aqui para a direita, ela dá segmento a essa luz e aumenta, inclusive, a quantidade de luz que o rebatedor recolhe. E se você pega a softbox e coloca um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você ajusta completamente esse gradiente. Beleza? E a luz frontal é aquela que você vai lá com o fotômetro, mede e você coloca x sobre 2. E para quem não conhece essa terminologia que eu criei para facilitar a sua compreensão, isso mostra como a fotografia é uma ciência exata. Ela é baseada em número, tanto que tem número para caramba aí na tua câmera. Porém, ela pode ser utilizada de uma maneira artística, como uma expressão daquilo que você pensa. Mas se você entende a matemática, aquilo que você consegue é muito próximo do que você pensou. Então, o que é o x? O x é a medição principal. Exemplo, eu vou lá e meço o fundo numa foto. Me deu 8. Eu quero colocar modelo iluminada com x sobre 2 para que a alta luz fique no fundo. x sobre 2 é exatamente a metade de x. x sobre 2. e na prática a cada ponto que você abre você ganha o dobro. Mas a cada ponto que você fecha você fica só com a metade. Exatamente. Então, você fala, bom, legal, para ter só a metade de luz ela tem que estar mais fraca. Então, seria uma diferença de um ponto. O x 8, o x sobre 2 5.6. Então, você mantém a câmera em 8 e coloca a luz frontal com 5.6. E no encontro dessas duas medições que é onde está a modelo você vai ter um fundo brilhante que se destaca, uma luz de recorte que acaba sendo natural porque a luz sendo mais forte ela invade um pouco a periferia do corpo e você tem uma luz frontal de preenchimento que é mais fraca, ou seja, ela não compete. Então, na prática é a diferença de um ponto em relação a x. Então, a alta luz permanece no fundo e qualquer luz que vá para o fundo ela ajuda ainda o fundo a ficar mais branco. Eu não queria, eu queria mesmo que não estourasse, que ficasse ali entre a zona 9,5, digamos. Percebe? Eu não queria que perdesse nem um pedacinho aí dessa transição. Bom, então agora que você já entendeu a simplicidade do equipamento e também a complexidade daquilo que você consegue construir com um material que é barato e que, meu, eu estou mostrando para você que se eu consigo essa qualidade no analógico, putz, você consegue isso no digital também. Eu não estou querendo te convencer a fotografar em analógico. A única coisa que eu quero é que você adquira um pouco mais de cultura e que consiga entender a importância de ter bases sólidas para construir aquilo que está dentro da tua cabeça, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista técnico. E se você for nessa direção, eu tenho certeza que o seu caminho vai ser muito iluminado. Bom, aqui agora uma outra dica importante. como você tem esse fundo que reflete a luz, uma parte dela vai para a tua câmera. Então, na hora que você for definir o seu enquadramento, é muito importante que você saia desse flare natural que acaba acontecendo, porque volta para dentro da tua câmera. Uma outra dica é você não usar filtro. O filtro interrompe toda aquela... Se você olha a lente de frente, ela tem como se fosse uma escada, uma micro escada na lateral da lente. Aquilo ali é um sistema anti-flare. Ele ajuda muito, ele absorve muito essa quantidade de luz. Então, quando você tiver essa situação em contraluz ou uma luz que volta, que tem esse retorno, você tem que proteger a tua lente. Entendeu? Então, quando você tem essa situação crítica de retorno de luz, você tira o filtro e isso eu descobri com a prática de muitos anos. Às vezes, você, para proteger a lente nessa situação, você mantém o filtro UV porque isso muda a trajetória dos raios luminosos que entram na tua lente. Percebe? Interfere no contraste. Então, quando você for fazer isso, tira o filtro, você está em estúdio, você não está numa situação de chuva, então é só tomar cuidado para não deixar a câmera cair, obviamente. Entendeu? Então, mantém isso em segurança, nunca aconteceu nenhum problema na minha vida nesses anos todos, mas evita usar o filtro porque realmente você vai ter mais controle e vai ficar um resultado muito mais legal já no clique. Beleza? Bom, maravilha. Então, aqui agora só falta ensinar para você uma coisa que é muito importante também que é o posicionamento da câmera. Normalmente, eu vou colocar a câmera aqui para você, seria o normal, entre aspas, seria isso aqui, ou seja, a câmera diretamente apontada para o modelo. Mas, exatamente por essa razão que eu expliquei aí um pouquinho atrás, desta maneira muito da luz do fundo viria para a câmera. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o teu enquadramento um pouquinho aqui para a esquerda e virar a câmera, está vendo? Aqui, olha, eu vou pôr a foto, que dá exatamente o enquadramento que eu fiz, que ele é mais lateral. Então, você consegue reparar até que o gradiente fica muito mais controlável, porque o que está no fundo é aquela zona de transição que eu falei, que é entre o rebatedor e o final, digamos, da luz que o flash em grande angular coloca lá no fundo, não fica no hotspot. Entendeu? Então, com isso, você fecha completamente todas as variáveis que podem, eventualmente, sacrificar a qualidade do teu trabalho. Então, você consegue imaginar aqui que eu não podia errar, que eu não estava vendo. Percebe como é muito prazeroso fotografar? Então, é assim, isso simplesmente foi uma transição para o digital e que nada mudou. Eu estava trabalhando com uma câmera mavica que fazia arquivos de 110KB. Passei para uma 20D que tem 8,2 megapixels. ou seja, quase 9x, 8x, aquilo que eu tinha. Percebe? Então, tem uma responsabilidade enorme do ponto de vista de cores. Então, eu tenho essa experiência com impressão gráfica, em CMIC. Então, tudo aquilo que eu estou trazendo para você é realidade. Entendeu? E eu resolvi também incluir essa visão, essa vista de trás, como se eu estivesse encostado no fundo. Eu desliguei até o speedlight para não confundir. Está vendo que a softbox está ligeiramente virada aqui para o lado esquerdo da foto e que existe uma luz que bate aqui nesse rebatedor aqui do lado esquerdo? Essa seria a luz só da softbox. Então, para você entender melhor essa organização da direção da luz e você, com o fotômetro, você vai passando no fundo e vai medindo esse degradê, esse gradiente. É muito legal quando você domina o fotômetro manual. Como é que você vai fazer essa construção em TTL? é impossível. Para mim, é impossível você ter essa precisão. O TTL associado a essa construção gradativa da escala, isso não faz o menor sentido. E eu desafio qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, que defenda que o fotômetro, nesse caso, é obsoleto e que não traz essa precisão que o TTL ainda nem chegou. Como eu mostrei no outro vídeo, isso eu fiz com a F4, com a Nikon F4, com uma lente maravilhosa da Nikon, que tinha TTL, que já tinha inteligência artificial, tudo isso do tempo da analógica. Entendeu? Que está no outro vídeo, eu acho que se você tem alguma pretensão mesmo de ganhar espaço, eu acho que isso vai te ajudar muito, muito, muito. E aí eu queria mostrar também uma coisa aqui que é importante. Repara nessas duas fotos. O cabelo aqui, isso é um editorial de cabelo e também tem essa parceria na produção desse colar. Então, tudo aquilo que eu pensei tinha que colocar a luz nos pontos certos. Então, embora esse programa não seja tão preciso, eu consegui construir aqui exatamente o mesmo resultado. Está vendo? Você olha no cabelo, tem aqui na foto que eu fiz, você nota que o cabelo e essas fivelas que também fazem parte da produção, elas têm, você vê que até elas são de madre pérola. está vendo? Você nota o material. Então, é sinal que esse branco não está numa zona 10. Ele está completamente controlado porque eu sei que se deu ali a medição na zona 5, o fotômetro considerou todas as 11 zonas de 0 até 10. Percebeu como é o que eu estou falando? Para quem tem fotômetro, isso que eu estou falando é super, super fácil de compreender. Entendeu? porque todas as pessoas, sem exceção até agora, de todas as pessoas que eu me sinto corresponsável porque gastaram grana para comprar fotômetro, todos falam, cara, eu não imaginava que fosse possível. Até porque você segue gente que não tem a menor ideia do que está falando. Esse é o grande perigo das redes sociais. Entendeu? Você tem um afastamento daquilo que é a técnica mais apurada porque você acaba aprendendo com gente que não tem técnica nenhuma, que monta canal para partilhar aquilo que não sabe, que vai aprendendo aos trancos e barrancos. Eu não estou falando de ninguém especial, estou falando de uma forma muito geral porque eu acho que isso se aplica. E volto a repetir, existem algumas grandes e boas exceções que normalmente tiveram um contato muito direto com a fotografia analógica e que trazem resultados fantásticos. Esses você deve seguir porque essas pessoas sabem o que estão falando. Então, por ser um editorial de cabelo, o brilho e todos os produtos que fazem parte dessa composição estética, ela tem ali um desafio. Então, você consegue imaginar que tudo isso eu fiz com um filme dentro da câmera, sem monitor. Então, é possível. Então, você nota que existe aqui um brilho lateral no cabelo, um brilho em cima do cabelo que dá essa construção do fio, entendeu? Essa saúde do cabelo que vem através desse brilho. A única coisa que falta aqui é eu mostrar para você como é que fica. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Espera aí. Pronto. Esta é a disposição vista de cima. Está vendo? Então, a luz do fundo pode ver que ela está apontada para essa área intermediária que ela não está apontada para o modelo. E, como eu falei, ela dá continuidade à extremidade luminosa do flash do speedlight e rebate um pouco, ajuda, aumenta essa quantidade de luz do próprio rebatedor. porque nesta área aqui ficaria mais escuro se eu não tivesse o cuidado de apontar para cá, está vendo? Para essa região. E depois, ela mesma acaba fazendo um preenchimento e o resultado é esse que você está vendo. E tudo isso vai no PDF, beleza? Eu espero mesmo que você pegue aí no teu speedlight e uma softbox, seja ou você pode tentar usar até um outro tipo, usar um difusor na frente, sei lá, você tentar criar através desse pensamento construtivo do ponto de vista da distribuição da iluminação, criar a tua luz e você vai ter um resultado muito legal, muito apontado para aquilo que as grandes agências gostam, esse trabalho é completamente atual, porque eu sempre trabalhei com gente que tinha uma visão de vanguarda, uma visão de futuro, que é exatamente aquilo que a moda trouxe e incorporou graças a Deus no meu modo de agir, de pensar e de trabalhar. Eu tenho falado bastante sobre a importância de você ter a consciência técnica, porque eu venho de uma época que a fotografia não era, você não checava aquilo que você faz, o seu monitor, todas as informações que hoje você vê ali no monitor da câmera, visualmente você consegue ver as informações, tal, isso era a imagem que eu tinha dentro da minha cabeça. E aí eu fico pensando, eu falo, cara, que louco, porque na verdade isso é uma coisa que a gente vê em filme, se você vê lá o Exterminador do Futuro, ele via na tela aquilo que a gente vê numa máquina. então eu falo, pô, a gente, a inteligência original, ela veio muito antes do que a máquina, porque a gente ficava com uma máquina durante anos e a única coisa digital que ela tinha era a marca das nossas digitais de tanto que a gente trabalhava com ela. hoje o consumismo assumiu e graças a Deus também em função desse canal isso diminuiu bastante, a equipamentite hoje ela já não é, já não infecta com tanta violência a vida de vocês e eu a cada vídeo no Sucesso da Semana eu mostro gente trabalhando, ganhando dinheiro com a T3i, eu mostrei o Guido Nittman e a Roberta Pisco lá do Rio de Janeiro, mostrei o Gui Pires no vídeo passado e eu acho que a melhor maneira de inspirar você, de fazer com que você acredite no que eu estou falando não são clientes pequenos, eu já expliquei isso várias vezes, eu foco em cliente grande, então eu vou mostrar para você algumas coisas, porque eu nunca fiz isso, mas eu acho que chegou a hora porque realmente eu estou cansado dessa coisa da equipamentite, eu acho que isso para as pessoas que são mais sensíveis à verdade, isso vai fazer muita diferença. Bom, então deixa eu começar aqui, essa é a revista Evasões, do ponto de vista daquilo que é referência editorial no ramo da gastronomia, esta aqui realmente está no pódio, ok? É assim, é mesmo estar entre os melhores quem publica aqui, tanto do ponto de vista da indústria de gastronomia, como do ponto de vista da fotografia, esta aqui me orgulha muito e facilita demais se eu tiver uma reunião com um cliente novo e eu mostrar que eu estou na Evasões. E como eu já mostrei para você nas minhas sessões de gastronomia, ou eu uso a D750 ou a 6D, Mark I, ok? Eu não tenho a Mark II. Bom, aqui está o From Brazil, que é uma revista que é publicada em Portugal, Moçambique, Brasil e Estados Unidos. Isto aqui foi um editorial maravilhoso que eu tive a honra de ser convidado para publicar das fotografias analógicas que eu tenho com Ana Paula Arósio. Ok? Isto aqui foi exclusivo sobre Ana Paula Arósio e a capa é minha. Faz muita diferença. Revista BT. A BT é uma revista de São Paulo, que tem São Paulo, Rio e Brasília e que entraram em contato comigo e pediram para que eu publicasse aqui um ensaio de uma foto de corpo. Aqui tem um foco muito na parte de corpo. E estou aqui, estava já morando em Portugal e fui convidado para publicar em uma revista brasileira que é muito legal, alta qualidade. Você vê aí pelo brilho da capa que o negócio aqui não é brincadeira. Beleza? Revista Reflexos Moda. Uma publicação de altíssimo nível de qualidade técnica voltada para o mercado de moda, de cabelos, de maquiagem. Nessa indústria que eu trabalhei muito. Aqui você tem anunciantes de peso e revista portuguesa e que tem ramificações no mundo inteiro. Chama a revista Reflexos Moda. Revista Arte Fotográfica. Eu faço parte dessa revista junto com outros fotógrafos portugueses convidados. Eu fiz uma outra edição dela que foi a capa com a Mariana aquela que eu vou colocar o vídeo aqui inclusive que eu ensino que a Mariana está num seminu numa foto mais sensual contra um vidro molhado. Vou colocar aqui a foto e vou passar para você lembrar. Então eu não achei essa aqui na minha estante vou até procurar mas eu tenho duas revistas Arte Fotográfica. Uma é editorial interno depois a outra já foi a capa. Mais uma revista com o ensaio da Ana Paula Arósio junto com grandes fotógrafos a capa é minha e mais uma vez o fato de eu ser um fotógrafo analógico faz com que todo mundo me respeite mais. Olha a diferença desse bando sabe de gente idiota não tem outra forma que descaracteriza através do etarismo a capacidade de quem veio antes de quem sabe mais. Isso é idiotice isso é uma burrice que é muito brasileira infelizmente mas também felizmente existe uma nova geração como os Abdala Brothers que estão junto comigo querendo quebrar isso e trazer de novo essas pessoas que valem ouro para a tona para o palco que eles merecem beleza depois uma outra revista que eu me orgulho muito de ter sido convidado que chama revista contato do espaço T cara é lindo é uma revista em braile entendeu e eu tenho aqui também um ensaio da Ana Paula Arósio quer ver vou mostrar aqui para você vai só essa aqui porque como é em braile não sei se eu vou você vai conseguir ver ó é esta aqui tá vendo então a revista é toda em braile será que dá para você ver ó eu passo o dedo eu sinto aqui puta me orgulhei muito e isso me traz um lado social que é muito importante em termos de imagem Anuário Luso Brasileiro de Arte olha a grossura disso isso aqui é é produzido pensado pela doutora Maria dos Anjos Oliveira diretora da Casa de Portugal em São Paulo que é a maior casa de Portugal fora de Portugal e eu faço parte isso aqui é Luso Brasileiro toda a lusofonia isso aqui inclusive me levou a ser a ser convidado para fazer parte de um de uma organização da ONU que fala de imigrantes qualificados enfim dois anos depois de eu chegar eu cheguei aqui em comecinho finalzinho mesmo de 2006 eu considero como 2007 dois anos eu já estava publicando um livro junto com grandes fotógrafos no nicho de esporte automobilístico alta velocidade feita com a 20D e com a 100-300-4.5-56 que eu já falei dela e é uma lente maravilhosa que começou a ser fabricada em 1990 eu trago ela comigo até agora e não empresto não dou enfim não deixo ninguém encostar um livro feito com esse equipamento eu vou até colocar aqui para você vou folhear para você ver então isso aqui é livro uma responsabilidade enorme porque eu estou aqui com fotógrafos de topo meu fotógrafos que vinham do mundo inteiro para cobrir com aqueles equipamentos sabe aquelas lentes 400-28 e eu com o meu equipamento faço parte e ficou muito legal foi muito foi muito elogiado e esse aqui é um projeto que eu me orgulho muito porque eu gosto de fazer isso eu chamo o primeiro projeto é nóis aqui em Portugal eu convidei um monte de gente boa mas sabe fotógrafos muito legais e para fazer parte deste livro então aqui é como se fosse uma compilação de todos os talentos que eu fui encontrando e gente boa que eu fui conhecendo criei esse livro numa versão capa mole e este aqui numa versão capa dura está vendo com parceria de uma gráfica que é a Color Show que é de brasileiros ou seja eu tenho mesmo um talento eu considero me considero bastante talentoso em unir forças então dá para ver que a história que eu construí aqui ela já tem uma base eu consigo deixar algum legado e principalmente essa confiança você olha agora o teu equipamento e fala cara eu preciso só aprender a vender porque o equipamento você já tem e eu provei isso agora eu acho que aquilo que mais me define é a curiosidade a falta da grana para estudar no começo da minha vida como fotógrafo fez com que eu fosse muito curioso que eu fosse à biblioteca e tive a sorte sem saber de estar estudando com os grandes mestres da fotografia eu não estudei através do YouTube com pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma e que não tem relevância nenhuma do ponto de vista da história então aquilo que aparentemente seria triste que é a falta da grana para estudar numa escola particular especializada acabou me transformando num fotógrafo com identidade própria porque eu bebia nessa fonte diretamente dos livros dos grandes mestres como Ricard Chebresson Irven Pan puta tantos e acabei trazendo isso que é fundamental desde o começo até agora para que eu consiga clientes do nível que eu sempre sonhei entendeu eu tenho a cultura necessária e os meus clientes eles gostam disso isso cria um diferencial nesse na hora que eu abordo na hora que eu conheço ou na hora que eu trato de um possível trabalho ou quando eu prospecto algum novo cliente isso é super importante então voltando né essa curiosidade que eu sempre trouxe e que me levou a biblioteca eu consegui criar uma luz que é minha é minha as pessoas reconhecem essa luz porque eu olhava a luz dos mestres contemporâneos e falava pô legal eu vivo num momento em que eu não posso copiar a luz nenhuma essas pessoas tem a mesma base que eu mas elas tem identidade própria e é aquilo que eu acho que falta em muita gente cheia de talento que me procura eu percebo que essas pessoas estão completamente perdidas então quando eu comecei eu tinha pouquíssimo equipamento então essa falta de grana quando eu comecei e a falta de equipamento que é a consequência dessa falta de grana fez com que eu tentasse esticar ao máximo as possibilidades de utilização então é muito importante que você entenda que a fotografia pra mim é uma grande paixão e eu sei que todos nós um dia vamos desaparecer eu você até o neto que você ainda não tem vai passar por aqui e vai deixar de existir é o ciclo normal da vida então esse canal pra mim é uma forma de eu deixar aqui enquanto eu viver alguma inspiração que sirva pra você que busca é sei lá escutar alguém que realmente é apaixonado pela fotografia e pelo respeito a todas as pessoas que vieram antes de mim meu é isso aí espero que você tenha gostado e que você esteja feliz com essas informações que você esteja agora enfim sabe nutrido aí com alguma energia cultural muito mais relevante muito mais importante esse canal vai fazer sempre esse papel enquanto eu puder quando eu estiver vivo eu estou aqui com você torcendo por você passando informações que são pra você muito obrigado mais uma vez por tudo isso que vocês significam na minha vida dentro do meu coração as mensagens que vocês mandam afiam sabe todas todas as minhas armas pra eu poder combater e cortar todos esses galhos secos que a gente vai encontrando pelo caminho eu sou muito feliz eu sou livre eu estou a vida toda sorridente eu moro na Europa eu já cresci e morri várias vezes tudo isso porque eu amo o que eu faço e espero que esse vídeo inspire você assim como esse canal se você achar que eu como seu mentor enfim posso te ajudar entre em contato comigo eu tenho serviço de mentoria de carreira profissional a gente encontra quais são as características do teu nicho porque uma mentoria ela não pode ser genérica cada um tem o seu mercado cada um tem as suas competências e as suas enfim aptidões e as suas inseguranças também então isso tem que se analisar do caso a caso a consultoria pontual é no sentido de você ter um trabalho um cliente potencial quer conquistar mas não tem aquilo que é necessário do ponto de vista técnico então a gente faz uma consultoria só para aquele trabalho para que você consiga ganhar portfólio e começar a subir na carreira degrau por degrau com mais velocidade beleza? os meus livros vão te ajudar bastante são super baratos eles trazem informações de iluminação de cultura principalmente para quem trabalha com pessoas e o outro para quem quer ter uma fotometria impecável e aproveitar todo o sistema de zonas como eu venho mostrando desde o começo do canal tá bom? um grande abraço para você obrigado mesmo pelo seu apoio um abraço um beijo no coração e até o próximo vídeo aí tchau 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 tchau